E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Furios, rapaziada, sejam muito bem a mais um vídeo Bem, nesse vídeo hoje eu mostro pra vocês algumas coisas aí relacionadas ao Free Fire Então se você curte Free Fire, mano, não esquece de deixar o like e inscreva-se no canal que é de graça, mano E você sempre vai receber vídeos como este, tá bom, rapaziada? Vamos bater recorde de likes nesse vídeo, vai bater nossa marca que nesse vídeo vai ser de 10 likes nesse vídeo, mano E eu sei que você consegue, né? Porque vocês são muito da hora, beleza? Então já sempre vai dar um like e inscreva-se no canal, é nóis e bora por vir, jo! Bem, rapaziada, antes desse vídeo começar, eu gostaria de falar com vocês, mano, que eu tô meio rouco, tá bom? É por conta da minha gripe, velho, eu tô meio que gripado, aí eu tô meio rouco Mas então, rapaziada, outro anúncio que eu tenho pra falar com vocês é que eu vou estar fazendo live na CubeTV, mano Vai na CubeTV, mano, vai lá me assistir, mano, vai lá me ver, sub-mestre lá ao vivo Eu dou presentes pra vocês em live e agora faltam exatamente 300 seguidores pra gente conseguir chegar na marca dos 20 mil seguidores na CubeTV Então, mano, corre aí, mano, vai no primeiro link na descrição, vai lá e me segue Eu conto com você lá na CubeTV pra você assistir as lives, velho, é só assistir live e, mano, tá lá, mano, eu vou ficar muito feliz só de ter você lá conosco, beleza? Cola na CubeTV, primeiro link na descrição Então, é isso aí, rapaziada E bem, como eu falei pra vocês, hoje eu vou mostrar pra vocês sete easter eggs aí que eu tenho certeza que você não sabia no Free Fire E se você sabia desses easter eggs, velho, mano, 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 comenta aqui embaixo o que eu quero ouvir de você Qual que você sabia, beleza? Eu tenho muito easter egg novo, muito easter egg da hora E eu não poderia deixar de gravar esse vídeo pra vocês, velho, porque é um vídeo tanto histórico aqui pra mim do canal Tanto histórico para o Free Fire, né, pra virar a história do Free Fire Tanto histórico também pra vocês Então, mano, arrependa e se dê um like e compartilha demais com seus amigos no WhatsApp Que eu vou ficar, mano, o cara mais feliz do mundo Começando com o primeiro easter egg, né, um easter egg bem basiquinho, mano Esse aqui tá fácil, hein, velho Recentemente foi lançado um novo item junto com as esferas dos dragões Dos dragões ali, dá até pra você conseguir esse item pelas esferas, tá bom? Mas você teria que participar da promoção de recarga pra conseguir esse item Que é basicamente o cabelo, o novo cabelo ali que lançou no Free Fire, né, velho Esse cabelo, ele muda de cor, mano, ele é tipo seu capacete que muda de cor, mano Eu tenho diversos outros skins, né, nesse formato Skins aí de skins de cabeça, mano, eu não sei como é que é o nome, mano Não sei se eu coloco skins de cabeça ou skins que ficam na cabeça Mano, tá muito estranho isso aqui, velho Ou skin de capacete, eu acho que skin de capacete fica melhor, não fica? Deixa aí nos comentários qual fica melhor, tá bom, rapaziada? Então, velho, essa skin faz referência a um personagem Um personagem muito famoso aí entre todos Que se chama Goku, mano Sim, mano É, Goku, né, que é pai ali de Gohan, mano É um desenho animado aí, se você não conhece, mano Que é Dragon Ball Z, velho Você não é das antigas E aí, você conhece Dragon Ball Z? Então, nesse desenho, né, velho Eu não sei se eu faço como você era desenho Mas nesse desenho aí, o Goku se transforma em diversos saiyajins E troca de cabelo, mano Quando ele vira um saiyajin E essa skin, mano, faz muita referência Ao Dragon Ball Z, velho Até tanto, velho Até por tanto Pelas esferas do dragão, né, mano Que também faz referência Às esferas do dragão De Dragon Ball Z, mano É muita referência, velho É muita referência Se você não se ligou nisso, mano Você não presta atenção no jogo, cara Eu acho que você não deve nem jogar Free Fire, mano Então, comenta aí se você já sabia desse primeiro easter egg Bem, pessoal O segundo easter egg aqui, mano É basicamente na Ilha Sentosa, velho Mano, eu já falei isso aqui uma vez no canal Apenas os inscritos antigos vão lembrar desse easter egg Por que que eu repeti ele, mano? Porque ele é um easter egg muito interessante E poucas pessoas, né Que estão jogando Free Fire agora sabem desse easter egg Mas a Ilha Sentosa existe na vida real, mano A Ilha Sentosa, ela tá no mapa, tá bom? Dá pra você achar no Google Maps Dá pra você também procurar no Google E achar a Ilha Sentosa Que ela existe na vida real, tá bom? O Free Fire apenas baseou, mano O Free Fire copiou a Ilha Sentosa da vida real E trouxe aí para o Free Fire, mano Então imagina só o Free Fire um dia copiar o Brasil, mano Mano, quem sabe, né O que que vocês acham de eu fazer um concept relacionado a isso, mano? Comenta aqui embaixo, beleza? Que eu quero ouvir de você E comenta também se você sabia desse easter egg Que é um baita easter egg também Bem, rapaziada Quem me mandou essa teoria agora foi um inscrito, né E é baseado aí no vídeo, né Na thumbnail do vídeo Que é o inscrito João Marcos, né Queria até mandar um salve pra ele Se você tiver sua teoria, mano Sua ideia também Se você tiver, sei lá, mano Seu easter egg Manda pra mim no meu Instagram, velho Furious Underline Oficial Vou ter o prazer de ler sua mensagem Vou ler todas as mensagens, tá bom? Eu tento responder o máximo de pessoas Por savings lá no meu Instagram também E sempre tô postando diversos stories da hora Premiando jogadores com diamantes Sorteando presentes, velho Mano, tá show de bola no Instagram, mano Se você não me seguiu Segue aí agora, tá bom? Vou deixar o link na descrição também Pra facilitar vocês Ir lá me seguir no Instagram E bem, velho O que esse inscrito me falou É o seguinte, rapaziada Ele me falou, né Que o gatinho, mano O gatinho, né Que muitos falam que ele protege aí do avião Alguns falam que ele é um anti-hack, né Um sistema anti-hack Mas o inscrito, velho Simplesmente me falou Que ele é baseado no El Gato, mano Mano, o que vocês acham, velho? Será que o gato É por causa do El Gato, velho? Muitas pessoas me falaram Que o El Gato, na época, tava bombando, né Eu realmente acompanho o El Gato Eu sou fã do El Gato E aí, muitas pessoas me falaram Que esse gatinho, mano É basicamente ali A referência que a Garena quis copiar, mano Era o El Gato, mano E acabou colocando o gatinho Como o primeiro pet aí O primeiro pet pra nós jogadores E aí, mano O que você acha? Você acha que o El Gato Foi a inspiração do gatinho? Você acha que o gatinho Tem mais alguma outra utilidade, velho? Porque se não, rapaz Esse do gatinho não tem nenhuma utilidade, velho Eu acho que não, mano Eu acho que a Garena não iria colocar no game Uma coisa simplesmente aleatória Ah, vou colocar um avião aqui Colocou um avião Ah, vou colocar um helicóptero Colocou um helicóptero Não, mano Tudo tem um motivo, velho Tudo tem ali Uma referência, quem sabe, né Igual o cabelo do Gopo aí agora E aí, mano O que você acha? Comenta aqui embaixo, beleza? Que eu quero ouvir de você Bem, rapaz Já acredite se quiser, velho Tem também uma personagem do nosso game Que foi inspirada em outra personagem Sempre é assim, né, velho A Garena inspira os personagens Em outros personagens de outras coisas, tá bom? Tem referência pra tudo, velho Tem a referência, né Da Misha, velho Que parece muito com a Cindy, né Cindy Aurum Não sei se é assim que se pronuncia Que é de Final Fantasy Que é um jogo aí, né, mano Acho que é um jogo, velho E aí, mano Tem uma personagem lá que parece muito com a Misha Esse jogo, como é bem antigo, tá bom? O Free Fire basicamente baseou, mano Nesse jogo Então, mano Não tem essa, velho Olha só Como que as duas personagens são parecidas, velho Realmente são muito parecidas Comenta aí o que você achou, beleza? Se é parecida, se não é Se é referência, se não é Pode deixar seu comentário Mas acredite se quiser, velho O Free Fire é muito louco Tem referência também pro Mercúrio, né, mano Que o Mercúrio Ele é basicamente o Maxim, velho Sim, mano O Mercúrio É o Maxim, mano E, mano, a referência é muito absurda, rapaziada Tem o Kong também Que é o Kong do League of Legends, tá bom? É uma referência também muito absurda Apesar de não parecer tanto O Kong nosso foi baseado aí Foi baseado nesse Kong de League of Legends, tá bom? Tem também o Miguel, mano Que por incrível que pareça O Miguel é brasileiro E ele foi baseado no Capitão Nascimento Não sei por que a galera quis basear, mano No Capitão Nascimento, mano A galera é muito louca, velho Quando eu falo que a galera não é louca É porque a galera não é louca, velho Comenta o que você achou E, mano, eu não sei mais dos outros personagens, tá bom? Eu não sei se tem mais referências, velho Até agora a Paloma aí Que entrou nova Não sei se tem referência dela Mas se tiver, mano E você souber Manda pra mim no meu Instagram, mano Vai lá, vai lá, mano Manda pra mim no meu Instagram E eu vou ler Vou gravar um vídeo, né A partir do outro desse vídeo Talvez, quem sabe E aí eu posto e mostro pra vocês, tá bom? Bem, outro easter egg Bem interessante, rapaziada É sobre o fantasma do Outpost, né, velho Se você não sabe Mano, há sete meses atrás Vazou aí um fantasma do Outpost Que assombrava, né O Outpost, né, velho O Outpost, sei lá como é que você vai pronunciar Mas então, mano Esse fantasma Aparecia por volta das três da manhã No Free Fire, velho Era como se fosse um evento do Fortnite Mas no Free Fire ao vivo, mano E tem vários relatos, né De jogadores que encontrou Esse fantasma do Outpost Tem várias imagens, tá bom? Ele nunca chegava perto de você, mano Você sempre via vultos E via ele de longe, mano Mas ninguém nunca conseguiu ter um contato mais direto com ele, tá bom? Muitos também falaram que era um bug, velho Ou algo do tipo lá no Outpost Mas não, velho Era o fantasma do Outpost, velho Mano, o Free Fire é um jogo macabro, mano O Free Fire ali dá medo, mano Corra enquanto é tempo E aí, mano O que você acha, velho? O que você acha desse fantasma, velho? Você sabia dele, velho? Teve vários canais aí que postaram, né Sobre o fantasma do Outpost Muitas pessoas dando relato Ao fantasma do Outpost, velho Teve até o casal de nerd, mano Que falou sobre o fantasma, mano Comenta aí, beleza? Que eu quero ouvir de você, velho O que você acha do fantasma do Outpost? Então, pessoal Esse foi o mesmo vídeo, velho Espero mesmo que você tenha gostado de coração Não esquece, velho De deixar seu dedo no like Vou agora fazer, velho Um highlight pra vocês Dessa partida, mano Porque, mano Essa partida começou muito top E, mano Vai terminar muito top também Então segura o highlight aí, mano Porque, mano Tá show Show de bola essa partida E é isso aí, rapaziada Espero mesmo que você tenha gostado de coração Não esquece, mano De deixar seu dedo no like Se você tiver algum easter egg Eu já falei do dedo no like, mano Mas eu sempre tô pedindo like Porque o like ajuda demais É de graça, tá bom? É... Mano, se você tiver algum easter egg Manda pra mim no meu Instagram Instagram na descrição Cubitev na descrição Tô na descrição pra vocês, mano Tamo junto A página é da É nóis Valeu Falou E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau!